Música 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 Não é muito claro, é isso. É dois. É dois. É o final. É o final. É um final. Fale-me uma foto. Fale-me uma foto ainda. Ok. É bom? É bom? Você está gravando? Vou gravar o que você faz aqui. Na câmera. Ok. Vamos. 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 Na câmera. Vamos no tempo mesmo. Vai. Vamos. E aí. Vamos. Vamos... Vamos. Mão. Vamos. O que você conhece? Você conhece? Depende do resultado. Sim. Vamos lá. Vamos, eu vou deixar eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. O que quer dizer que tem molestas? Sabes de que é que tem molestas. Tem molestas. Aqueles que têm algum pequeno problema. Golpes que por aí... A ver, Teo. De dolor. Onde está Teo? Você está bem, não? Luisa? Luisa? Tudo bem, não? Tudo bem, não? Onde está? Você pode ver algo, não? Não. Para ver algo. Vamos? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O primeiro mensagem que eu tenho a dar é o que vem do Fétan da Rúdoria. Você sabe o quanto ele está a coração, não só cada um dos outros, toda a equipe dele, mas também, particularmente, sobre esses problemas que nós temos. Como o presidente da República, eu gostaria de trazer todos os empregos a todos os empregos a equipe, a cada um dos outros. Você sabe o que o desenvolvimento é sobre esse momento histórico, e, de novo, o segundo mensagem de empregos, é o do todo o povo. Essa história vai ser escrito com um trabalho de uma equipe que a equipe do time, de um papel de chagreira e do todo o povo de Congolos que está ali. e que se torne o coloreto central do que a gente vai para a frente para ganhar essa vitória. E, por isso, o campeonato é que é o momento que a gente vai sair da luta, a gente vai sair dessa vitória. Você comprena o problema. E, lá onde eu sou ainda mais rassurado, eu vos encontro no Malazzo, o que vocês estão sempre assistindo ao longo prazo do treinamento, e ao longo prazo, o que vocês estão assistindo ao longo prazo do treinamento. E, por isso, nós também colocamos a contribuição. E, com sua ajuda, nós vamos atingir essa vitória, porque nós, a vitória, primeiro para a equipe, mas também para todo o Estado Congolado, para essa apresentação que nós queremos, a Catar, com vocês. que eles estão assistindo ao longo prazo do treinamento. E, com certeza, o que vocês estão assistindo ao longo prazo do treinamento. O que vocês estão assistindo ao longo prazo do treinamento, que vocês estão assistindo ao longo prazo do treinamento. Segundo, eu estou, mas primeiro que temos aqui, O Toro de Juá, é o governo da campanha, é que ele aporte o necessário, que ele aporte o valorização. O Toro de Juá, o Toro de Juá!